A vida é uma estrada Texto compartilhado na página do Facebook Grupo de Estudo Espírita Paz e Luz Alan Kardec pelo membro do grupo Gilberto Adamat Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada Há os que passam pouco tempo caminhando e os que ficam por longos anos Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas Há os que pisam em maciagrama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos Há os que viajam em companhias amigas assinaladas por risos e alegria E há os que caminham com gente indiferente e egoísta em mar Há os que caminham sozinhos inclusive crianças e os que vão em grandes grupos Há os que viajam com o pai e a mãe e os que estão apenas com os irmãos Há quem tenha por companhia marido ou esposa Muitos levam filhos Outros carregam sobrinhos, primos, tios Alguns andam apenas com os amigos Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas E há os que se vão sorridentes Mas mesmo os que riem mais adiante poderão chorar Nessa estrada nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima Pela estrada dessa nossa vida Muitos caminham com seus próprios pés Outros são carregados por empregados ou parentes Alguns vão em carros de luxo Outros em veículos bem simples E há os que viajam de bicicleta ou a pé Há gente branca, negra, amarela Mas se olharmos a estrada bem do alto Veremos que não dá para distinguir ninguém Todos são iguais Há gente magra e gente gorda Os magros podem ser assim por elegância e dieta Ou porque não tem o que comer Alguns trazem bolsas cheias de comida Outros levam pedacinhos de pão amanhecido Muitos gostam de repartir o que tem Outros dão apenas o que lhe sobra Mas muita gente da estrada nem olha para os viajantes famintos Há pessoas que percorrem a estrada Sempre vestidas de seda E cobertas de joias Outros vestem farrapos E seguem descalços Há crianças, velhos, jovens e casais Mas quase todos olham para lugares diferentes Uns olham para o próprio umbigo Outros contemplam as estrelas Alguns gostam de espiar os vizinhos para fofocar depois Uma boa parte conta o dinheiro que leva E há os que sonham que um dia todos na estrada serão como irmãos Entre os sonhadores há os que se dedicam a dar água e pão Abrigo e remédio aos viajantes que precisam Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola Alguns sabem dizer coisas difíceis e outros nem sabem falar direito Em geral, os sabichões não gostam muito da companhia dos analfabetos O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito Ou viaja de forma bem mais confortável É que na longa estrada da vida Esquecemos que a estrada terá fim E quando ela acabar, o que teremos? Carregaremos sim a experiência aprendida Durante o tempo de estrada E estaremos muito mais sábios Porque todas as outras pessoas que vimos no caminho Nos ensinaram algo A estrada de nossa existência pode ser bela Simples, rica, tortuosa Seja como for, ela é o melhor caminho Para o nosso aprendizado Deus nos ofereceu essa estrada Porque nela se encontram as pessoas E situações mais adequadas para nós Assim, siga pela estrada ensolarada Procure ver mais flores Valorize os companheiros de jornada Reparta as provisões com quem tem fome E sobretudo, não deixe de caminhar feliz Com o coração em festa Agradecido a Deus por ter lhe dado A chance de percorrer esse caminho de sabedoria Texto extraído do Momento Espírita Se você gosta desse tipo de conteúdo Deixe o seu like e comentário Pois ajuda muito este canal a continuar A manter o conteúdo E que Deus abençoe seu lar Seu trabalho, seus projetos, sua vida Compartilhe com mais pessoas se for possível E seja bem-vindo aqui sempre Se você é novo por aqui, se inscreva Ative o sininho das notificações Beijos de luz Deus os abençoe Paz profunda Não importa o que aconteceu Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho